Antes da gente ir para o intervalo, eu estava comentando que a adaptação da portaria remota para o morador, ela não teve tanto problema lá no caso, principalmente eu vivenciando o meu condomínio. Por que o visitante tem a dificuldade que o morador não teve, Rodrigo? Eu não digo assim que o visitante tem uma dificuldade para entrar no condomínio. Eu não digo para entrar, mas de entender os procedimentos. Às vezes o visitante é amigo do porteiro, então o porteiro atende ele a primeira vez lá fora, na segunda e na terceira já atende ele dentro do condomínio. Eu vou dar um exemplo, isso não é em todos os condomínios. Está chovendo muito forte, chega uma mulher para fora do condomínio e ele quer ser gentil, e ele coloca a mulher para dentro do condomínio para atender a pessoa, ver onde ela vai. E se essa mulher for uma mulher que veio ali para ajudar a salta? Para estar na quadrilha, né? Entendeu? Então assim, o visitante, ele tem que tocar o interfone. Se ele for dez vezes no condomínio, ele tem que tocar o interfone. O porteiro não vai abrir sem autorização. Vamos dizer um exemplo que você vai receber uma visita na tua casa. Você pode ligar na portaria, que você tenha acesso à portaria, como se tivesse acesso à portaria do seu condomínio. Você ligou, você fala na portaria. Ó, o meu filho vai chegar. Assim que ele chegar, pode deixar ele entrar. A hora que o seu filho chegar e ele tocar o interfone, a hora que a gente for ligar para o seu apartamento, já vai estar o recado lá. A pessoa está autorizada a entrar. Se você vai receber um visitante e você quer mandar um convite para ele, nós temos o aplicativo do QR Code. Esse sistema do QR Code... Eu vou pedir para o Magrão, ver se consegue dar um... Esse sistema do QR Code... Mostrar melhor? Esse sistema do QR Code, até que eu estou mostrando aqui, é do seu condomínio. Esse sistema do QR Code, você vai receber um visitante. Você manda o convite para ele, ele vai ter um acesso para entrar, né? Depois ele vai sair, esse QR Code vai ser cancelado. Então, você, às vezes, não quer que a pessoa toque o interfone. Ele vai receber o convite, ele vai passar lá na câmera que tem junto com o interfone, ele vai entrar no condomínio. Assim que ele sair do condomínio, você vai cancelar esse QR Code. Se você for fazer uma festa, você vai entrar aqui no sistema, você vai entrar nos convites, na função convite aqui, ó. Você vai fazer a lista dos seus convidados e você vai mandar para 10 convidados, eles vão chegar no seu condomínio, ele pode entrar meia hora antes da festa e sair até 7 horas depois. Então, ele não vai precisar ficar passando lá, tocando o interfone. Ah, mas eu esqueci de convidar um amigo meu, ele chegou em cima do horário. Ele vai tocar o interfone, tocou o interfone, nós vamos atender e vamos falar com o morador se autoriza a entrada ou não. Então, o visitante, ele não vai ter mais aquele negócio de chegar e entrar no condomínio porque ele conhece o portê. Não, ele tem que tocar o interfone. Porque se o operador liberar sem a autorização do condomínio, ele vai ser responsabilizado também. Então, acaba essa questão da pessoa entrar e sair a hora que quiser do condomínio. Ele tem que tocar o interfone porque o portão fica fechado. Não tem aquele negócio do porteiro ir no banheiro e é um alto fluxo e deixar o portão aberto. Como nós trabalhamos com várias pessoas, nos horários de intervalo do nosso operador tem uma pessoa no lugar dele. Ah, mas às vezes você pode falar que o porteiro teve um descuido, que ele dormiu. E na central? Na central não tem como fazer isso aí. Porque na central, se ele não usar o sistema durante 5, 10 minutos, ele tem que reiniciar. E numa auditoria do outro dia, a gente sabe que a pessoa teve aquele deslize nas imagens, entendeu? Então, é tudo bem controlado. A pessoa só vai entrar se for identificada. E várias outras funções. Se você entrar de carro, entrar um carro atrás, nós vamos saber que entrou uma pessoa atrás. O efeito carona, nós vamos, nessa hora, ver a imagem do perímetro, ver onde essa pessoa foi. E o nosso porteiro está protegido. Numa ação de um assaltante, ele vai ter a frieza, ele vai ter a função e conseguir ligar para a polícia, até o local, mandar o nosso ronda. Certo? Agora, vou fazer comentário como consumidora. Sim. Alguns pontos que chamaram a atenção, no meu caso. O sistema, o provedor, o software que gera todo esse funcionamento. A riqueza dele, Rodrigo, de relatórios, né? Relatórios de vários tipos, de horário, de pico. É muita informação, né? Hoje nós conseguimos auditar. Eu sei quantas vezes o seu portão abriu durante das 11h a meio-dia. Eu consigo fazer lá no meu sistema, depois de um exemplo de 10 aberturas do portão, vai avisar para mim lá no meu sistema, para mim fazer uma manutenção preventiva no seu portão. Então, eu sei quanto tempo, eu vou lá na auditoria, eu quero saber quem foi que ficou mais tempo no interfone. Quem ficou mais de dois minutos, saber o que o operador ficou fazendo, se ele teve uma dificuldade ou não. Eu vou lá, eu puxo o relatório, eu sei dizer. Quantos atendimentos o operador um fez, o operador dois fez. Então, é tudo auditado, é tudo controlado. É difícil alguém ficar ali e, ah, eu vou deixar outro operador fazer, vou fazer menos. Não tem como. É tudo auditado isso aí. Nós conseguimos controlar tudo isso. Inclusive, fica a dica aqui que facilita muito a vida de um síndico. Facilita porque está tudo registrado. Às vezes, o porteiro presencial pode ter esquecido de fazer uma anotação, alguma coisa. Está gravada a imagem lá no condomínio, lá na empresa, durante 30 dias. Está gravado o áudio da autorização ou não da entrada de um visitante, do entregador de pizza, do entregador de água. Está tudo controlado lá, tudo registrado. O software que nós usamos é o pioneiro na portaria remota no Brasil. Ele já tem em torno, hoje, de uns sete anos. É o pioneiro. Ele é um software feito para a portaria remota. O nosso sistema é um sistema padronizado. Então, o que eu uso aqui, é a mesma pessoa que usa o software, o meu sistema com os hardware em Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, é a mesma coisa que eu uso aqui. Então, todas as ideias e as atualizações que ele tem naquelas regiões maiores, que lá, às vezes, a necessidade é de segurança maior do que aqui, nós vamos ter também isso disponível para os nossos clientes. Até trouxe umas fotos lá da Inclusa, lá do meu condomínio, do portão, que a Laércio deu um up lá para a gente no condomínio. Fez toda a revisão, que vocês cuidam de tudo, né? Eu achei fantástico isso, Rodrigo, porque eu não tive que me preocupar com nada. Vocês deram todo um suporte. Eu estou falando dos diferenciais que eu senti, né, como síndica, que está me ajudando muito. É a parte também de não haver, de não, até estar mostrando as fotos lá, já bonito, reformado, caminha e cruza, né, como é o sistema com QR Code. É, para você ter uma ideia aí, ó, o nosso sistema, ele é todo equipado com no-break e bateria. Se acabar a força, tiver um blackout, como nós usamos um link nosso, dedicado nosso, nós não dependemos de internet, de ninguém, o sistema está funcionando normal. Eu vou pedir para parar nessa imagem um pouquinho, Pamela, para comentar que é esse assunto que eu ia comentar também, que você se preocupa em todos os detalhes da implantação da portaria, inclusive da sinalização, né? Eu achei interessante isso, porque foi a sinalização desenvolvida para o meu condomínio, né? É personalizado para o seu condomínio. Aí está falando, entra um veículo por vez, não passar pedestre na entrada de veículo, a sinalização, o lado que entra, o lado que sai, a eclusa, está bem personalizado para o seu condomínio. E depois, a gente trabalhando lá e vai vendo as necessidades que vai tendo lá, nós vamos sempre ajustando para sempre ficar, ter comodidade e segurança para o condomínio também. Agora pode tirar a imagem, mas é assim, é legal mostrar o que chama, o que destaca, que isso é mais uma particularidade que a gente teve também na questão de toda essa preocupação com sinalização, informação para o morador. E o outro detalhe, a gente já está com pouco tempo, mas que eu preciso comentar, é a parte do porteiro estar totalmente isolado e não em dispor, principalmente eu vou falar porque isso acontece com todos os condomínios, um barulho de vizinho, que o porteiro presencial fica com medo de ligar para a pessoa que está fazendo o barulho, para não dispor, isso também eliminou tudo. Teve o barulho, vai ligar para a nossa central, nós vamos entrar em contato com o lugar que está o barulho para a pessoa parar com o barulho, fazer conforme a regra do condomínio. E sem se indispor, sem o porteiro ficar com medo depois de sofrer uma represária, né? Sim, sim. Sofrer uma represária. Bom, o assunto já era interessante quando você veio a primeira vez, se tornou para mim particularmente muito mais interessante, agora filosofo diariamente desse recurso da portaria remota. Tecnologia é o sistema que veio para ficar, as pessoas podem demorar para se adequar. Às vezes tem um mito, ah, mas no meu condomínio tem pessoas idosas e tem... Tranquilo, gente. Tem condomínio meu de 92 anos que usa o sistema e tranquilo. Eu tenho também no condomínio que é... e com QR Code, viu? Com QR Code, sim. Eles são até terceira idade, tudo com... aqui é o QR Code também, a sensação dos adolescentes, né? Sim, sim. De chegar com um amigo que vem da escola fazer trabalho em casa já... Entrar e sair. Entrar e sair. É bem seguro, não tem como clonar, tem o pânico no QR Code também. Não tem como clonar, ele é bem seguro, tem procedimento. Quem mandou o convite está registrado também. Gente, não, agora a gente sabe tudo lá no meu condomínio. Inclusive, já estamos indo para o encerramento do programa, que passa rápido, né? A gente falou de segurança hoje, mas foi tão rápido. E eu quero aproveitar e deixar aqui o agradecimento para você, Rodrigo. Mandar também um abraço lá para o seu irmão, para o Renato, né? Toda a sua equipe lá, a Evelyn, Eduardo, Leandro. Porque realmente estão à disposição 24 horas. Todas as vezes que a gente precisou, solicitou, sua equipe realmente está ali, é pronta, né? Nossos operadores, pessoal bem atencioso. Está disponível 24 horas. Precisou, o pessoal está no local lá. É um serviço completo, gente. Desde o início do projeto até o final e até o suporte. Realmente vale a pena aí, se você é síndico, consultar lá a Laertes. A gente está chegando ao final de mais um programa. Eu quero deixar aqui, além dos abraços lá para toda a equipe da Laertes, também meu abraço para as minhas produtoras, né? Para a Silvia Colombo, a Maria Oliveira, que está com o endereço novo lá na Nelsa Espilma 1010. Para a Cris Grisardi e para a Dila, doces e salgados lá da Nova Marília. Um beijo também, um abraço para a minha assistente aqui, a Pâmela, toda a nossa equipe. Até a próxima semana, que Deus abençoe o seu próximo final de semana. Programa Casa Decor, oferecimento Laertes Tecnologia em Segurança, IG Piscinas.